A CIDADE NO BRASIL Quando a gente se conheceu Eu cantava pra ti E tu ficavas a ouvir Passávamos Horas a falar E a noite a passar O dia a glarear Um dia a gente se encontrou O nosso amor lá começou Ficavas a olhar pra mim Tu era o homem que tu querias pra ti Pra todo lado Só eu e tu Não havia ninguém no nosso mundo Tomei coragem e soltei o meu coração Agora vou viver uma outra paixão Tomei coragem e soltei o meu coração Mas pra que que vale a pena Amar alguém Se depois vamos sofrer Não fujo à regra Sou testemunha Que estou a sofrer Amava-te tanto Mas hoje tu És outra mulher Tomei coragem e soltei o meu coração Agora vou viver uma outra paixão Tomei coragem e soltei o meu coração Me acabou Tomei coragem e soltei o meu coração 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 Agora eu me pergunto Tomei coragem e soltei o meu coração Tomei coragem e soltei o meu coração Tomei coragem e soltei o meu coração Prega